É hora de casarão da moda por aqui, vira uma festa com esses dois, né? Ah, é uma maravilha, adoramos. Pois o que que é isso, Angélica? É uma embatia gratuita, né? A gente chegou aqui, já amou e foi amada, muito bom. Não, e a Angélica, gente, já veio hoje de lançamento. Sim, casarão da moda já está com lançamento. Até porque, não é, Angélica? Tem feito dias quentes e a gente não quer mais aquela onda toda do inverno, né? Exatamente, roupa pesada, a gente já está deixando um pouquinho de ladinho, né? Mas precisa ainda, né? Sim, a gente precisa dos dois, mas a gente sempre quer uma coisinha nova, né? Os casarão tem tudo, né, Karine? Ah, eu amo. Recebemos muitos vestidos, muitas camisas. Muita coisa legal, mas antes da gente mostrar, ó, essa arinha aqui pra vocês, nós vamos falar que ainda tem peças em promoção. Sim, bastante, bastante. Tem bastante coisa em promoção, então é uma excelente oportunidade de comprar peças atemporais, peças que até tem a cara do verão, mas que são da estação passada, em promoção. Se você é telespectadora do Feminíssima, ganha um cashback, não é, de 10% de desconto em compras de lançamento, não na promoção. Porque a promoção já está com valor lá embaixo, não é? Ótimo, ótimo. Então, recados dados, vamos ao lançamento. Vai ao que interessa. A gente vai começar, Angélica, pelo teu vestido. Peraí, ó, gente. Olhem aqui. Esse aqui é um poá todo desconstruído, não é? Lindo, lindo. Levanta, Angélica, pra gente mostrar o teu. Gente, o poá vai estar super em alta pra verão. Já é uma estampa clássica, né? Já, sim, bem atemporal. Que a gente, quando trabalha na consultoria de moda, tu sempre sugere que as pessoas tenham de estampa a listra e o poá, porque são atemporais. Exato. Não é? E tu consegue combinar, elas são super fáceis de combinar. Fáceis de combinado, viu? Eu amei isso. Forradinho, cara, nem... Não, toma coisa assim, parece aquele vestido da Julia Roberts, do Manina Mulher, né? Exato, e eu ainda coloquei com mota, mas abre várias opções, né? E eu adorei isso. Vem um pouquinho aqui pro lado. Olha aqui, ó, gente. A Angélica colocou, fez uma combinação incrível de coturno com o vestido, porque esse vestido já é super feminino, e tu sabe quebrar muito bem, hein, Angélica? Ai, obrigada. Adoro isso. Então, ó, tem também nessa cor. A Angélica chegou aqui com esse blazer, que também é uma cor que vai se usar demais, e como ele entrou bem com o teu vestido. O meu ficou bem, mas eu gostei da tua sugestão com aquele ali, Carmen. Achei com o tom, achei que ficou, não, o vestido desse primeiro ali, ficou muito lindo. Lindo, né? Ai, ficou muito bem com ele, olha só. A gente quer mostrar, ó, gente, que sempre tem um complemento, tá? Com esse aqui também, ele fica incrível, que é esse chemise. Olha que chemise lindo. Ele é lindo. Não, e esse, esse... Ele é um chemise, não, ele é um vestido. Não, esse é um trabalhado no ilhós. Ó, ele tem um trançado aqui na frente. Ai, achei bárbara essa estampa. Tu sabe que vem forte também a manga bufante, né? Sim. Ainda resiste. E olha que bacana, gente. Esse é um vestido que tu já sai usando, não é? Já, direto. A Angélica. Agora, tu também pode usar nessa proposta de jaqueta escuro e uma bota também. Com certeza. Sabe? É um casacão. Isso. Tu sabe que eu sou uma pessoa que eu não invisto mais em roupa muito pesada. Eu gosto da roupa leve e largou um casacão por cima. Olha isso aqui, que graça. Um chemise também. Não, tá lindo. E daí, ó, gente, tem a camisinha na mesma estampa. Eu mostrei essa camisa porque eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Isso aqui vocês se preparem, porque o marrom voltou com força total. Ele é sofisticado, ele é elegante. Ele como... Usado como terno, fica incrível. Tu gosta muito, né, Carla? Eu amo, eu amo. E tu sabe que eu gosto muito também de jogar o terno. Quando eu não tô gravando, eu uso muito sapato baixo, com tênis. Eu acho que fica lindo. Fica desconstruído. Mas, claro, que essa calça, tanto a calça quanto o terno, a gente joga com várias peças. Gente, olhem com essa camisa, essa calça. Tu pode usar ela amarrada, tu pode usar ela só com o botãozinho aberta, solta. Tu pode usar ela com aqueles tops mais longos por baixo, abertinhos, com o blazer por cima. Enfim, dá pra fazer mil, mil combinações com ela. E a Angélica também deu a sugestão da gente usar esse chemise com a calça. É, inspirado no teu look, né? Eu amo usar isso. Sim. Eu amo peças que se multipliquem, Angélica. Daí a gente vê o blazer laranja. O laranja também vai ser outro tem que ter da estação. Sim, quente, bem quente. Ele vem muito forte. A Angélica trouxe... Listras também é uma tendência forte. Eu amei esse... Essa combinação. Isso aqui fica lindo, gente. Isso aqui, ó. Opa! Trouxe um tins. Também fica lindo. Olha só. As peças todas conversam entre si. Entre si, exatamente. Vamos mostrar aqui, agora, uma peça que vai conversar com todas que estão na arara. Que é um blazer mais amplo, mais alongado, branco. Branco, lindo, hein? Fica bem com todas as peças. Com todas. E aqui nós temos o azul, ó. Que veio também. Eu adoro essa tonalidade de azul, que é um azul assim que acende, né? A Angélica. E daí a Angélica trouxe pra gente ver. Uma camisa que já vem amarradinha, toda romantiquinha, assim, né? Justo, e eu queria perguntar que as calças são altas e as blusas amarradinhas, elas não ficam necessariamente curtas, né? Sim, elas ficam na altura da cintura ou até tem fridinha por cima, não é? Isso, isso tem que ter cliente que faz bem. E aqui, ó, gente, morram com essa peça aqui. Lindo. Essa peça tá maravilhosa. Tá linda na cara, minha também gostei. Então, ó, pra entrar naquela nossa brincadeira, olhem isso aqui, ó. Aberto, com a calça, com uma básica por baixo. A gente pode fazer um color block com isso aqui, que também tá valendo. Enfim, gente, são tantas combinações que fica até difícil de mostrar, porque daria pra fazer muita coisa. São muitas possibilidades, exatamente. E aqui, ó, nós temos a calça básica jeans. Pra mostrar pra vocês que o Casarão da Moda tem jeans pra todos os estilos de mulher. Exatamente, tamanhos do 44 ou 60, vocês encontram calça jeans. Gostou da calça mais larguinha? Tem. Gostou da calça mais curtinha? Tem. Gostou da calça mais reta? Tem. Tem pra todos os gostos. Tem todos os gostos, até que tamanho... Tem 60. Até a numeração 60. Não, bárbaro não é. É, claro que sim. O Casarão da Moda veio justamente pra isso, pra atender a todas as mulheres com muito estilo, pra gente poder andar arrumada todos os dias, bem vestida. Poder multiplicar o nosso guarda-roupa com peças que conversam entre si, fazer compras assim bem assertivas mesmo. E isso, as gurias do Casarão, elas estão prontíssimas, super qualificadas pra poder orientar e nos ajudar a comprar. Eu já disse na semana passada que no Casarão a gente não precisa levar amigas se não quiser, porque tem quem... As consultoras são super preparadas. A Dianne, eu adoro toda semana que vocês vêm aqui, porque a gente fica muito feliz de saber que Porto Alegre, tanto Porto Alegre quanto Canoas, tem esse presente, não é? Que é o Casarão da Moda, que é um verdadeiro presente pras mulheres. Quem não conhece, ó, tá perdendo. Depois vocês me digam.